Olá amigos, olá família, tudo bem? Novamente aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que eu sempre estou trazendo para vocês. Desta vez um vídeo completamente fora dos padrões, até porque, para quem sabe, sabe, para quem não sabe, eu vou contar agora. Eu acabei fazendo umas mudanças na minha vida, quem segue o meu trabalho mais ou menos já tinha uma pista, porque eu falei que minha vida estava mudando, muita coisa ia mudar, e aí acabei saindo do país e vim passar uma temporada do outro lado do mundo. Estou aqui na Austrália e vim passar uma temporada aqui. Então, por isso que, até por isso, que de repente eu acabei ficando até um pouquinho distante de vocês, pessoal, do canal, do canal de vídeos, até porque todos os meses eu estava trazendo aqui um vídeo para vocês e dessa vez eu fiquei um pouquinho mais, até porque essa questão toda de adaptação, de me colocar aqui e tal, vocês devem imaginar que é um outro mundo, um outro mundo. Então, assim, eu estou aqui meio que improvisado, as luzes não são perfeitas, aqui estou em um lugar meio neutro, mas o que vale talvez seja a mensagem, que é isso que é o objetivo dos vídeos, trazer uma mensagem para você, trazer uma mensagem para a sua família e talvez algumas dicas de comportamento, de como você pode pegar aquilo que eu estou te falando e usar isso de alguma maneira na sua vida e transformar a sua vida para algo melhor do que já é, claro. Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas tudo bem, o que o fato de eu ter vindo para a Austrália vai acrescentar para vocês? Ou, nossa, o cara veio aqui só falar que foi para a Austrália? Não. Eu tive tempo suficiente para pensar em muita coisa, sabe? E, assim, o objetivo hoje para você que é inscrito no meu canal e para todos vocês que assistem os meus vídeos, que prestigiam o meu trabalho, para o pessoal do Facebook, da internet, até quero agradecer a todos os mais de 8 mil inscritos no meu canal. Eu fico muito feliz, é uma satisfação muito grande tê-los lá inscritos, porque são pessoas que, de uma forma ou de outra, acabaram acreditando no meu trabalho, dando crédito nas minhas palavras, né? E, de alguma maneira, eu acredito que eu possa estar ajudando você, ou talvez os vídeos que eu faço, você encaminhe para outras pessoas. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não está inscrito no canal, eu peço para vocês, se inscreva aqui embaixo no canal. Tem um sininho do lado lá, você tem que marcar esse sininho, porque se você não marcar o sininho quando eu fizer um vídeo, você não vai ficar sabendo, né? E é isso. Então, assim, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, né? Até para contar umas novidades para vocês, né? Então, assim, o que eu estou aprendendo com tudo isso e o que eu quero passar para você? E aonde que se encaixa isso? Onde que essa experiência que eu estou vivendo pode encaixar na sua vida? E, claro, de alguma maneira, fazer uma diferença para você para melhor, ok? Então, assim, é incrível como quando a gente vive num lugar, provavelmente você, como eu, até um tempo atrás, tinha lá o seu mundo, vamos dizer assim, você tem lá o seu mundo, o seu universo. O universo é, se você é como a maioria das pessoas, você cresceu, você nasceu, cresceu, e a gente acaba, de uma maneira ou outra, não se afastando tanto. Isso na maioria das vezes, tá? Não se afastando tanto daquele meio, né? Então, a gente procura ficar perto dos familiares, perto de pai, de mãe, e aquilo acaba se tornando, né? Se a gente não sair disso, aquilo acaba se tornando o nosso mundo, né? Então, aquele lugar que você vive, o trabalho que você faz, a condução, a sua casa, acaba se tornando o seu mundo. E aí vocês vão entender por que eu falo sempre o seu mundo, o meu mundo, né? Porque, assim, é interessante que o que eu quero dizer para vocês hoje, ele está ligado muito às nossas crenças pessoais e ao nosso medo de mudança, né? E naquilo que a gente realmente acredita como sendo verdade ou como sendo mentira, tá? Porque é isso que acaba direcionando a sua vida de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Então, assim, se você nasceu, cresceu e está vivendo nesse seu ambiente, que a gente chama de seu mundo, a sua realidade, ou aquilo que você acredita como sendo verdadeiro, é só isso que está dentro do seu mundo. Não é? Parece óbvio, mas se você nunca parou para pensar nisso, é incrível como isso funciona dentro da gente. Porque, assim, vou fazer uns exemplos bem básicos aqui, até para ficar simples de você entender. Todo dia você acorda, você vai na padaria, ou não vai na padaria, mas você foi no supermercado, você foi no açougue, você foi na feira, e você conhece aquele tipo de pão, você conhece o padeiro, você conhece aquelas pessoas, e você acaba, como qualquer pessoa acaba, criando um senso do que é um bom pão, do que é um pão ruim, do que é um bom atendimento, do que é um mau atendimento. Você acaba escolhendo determinados horários para ir em determinados lugares, por causa do trânsito, por causa que tem mais gente, tem menos gente. Você acaba criando um círculo de hábitos, e esses hábitos acabam criando o seu mundo, e você acaba, você ou todas as pessoas, acabam acreditando que aquilo realmente é verdade. Mas hoje eu estou querendo dizer para você que aquilo que você acha que é verdade, e que está dentro do seu mundo, ela só é verdade para você dentro do seu mundo. Porém, assim, parece simples, mas é uma coisa tão complexa, porque a gente acaba entrando numa rotina, e a gente sem perceber, o que acaba acontecendo? A gente se envolve com a vida, com os problemas, com as soluções, e se você tem problemas na sua vida, provavelmente, se você está conseguindo solucionar, ótimo, mas se você não está conseguindo solucionar, você passa a acreditar que aqueles problemas não têm solução, Por quê? Porque dentro do seu mundo não existem soluções para aquele problema. E aí você fica desesperado, você fica pensando, o que eu faço para resolver meu problema? Meu problema não tem saída e tudo. Por quê? Porque você acredita que o mundo é só aquilo. Em vídeos passados, é claro, eu já falei a respeito de mudança, de crenças, como que suas crenças influenciam sua vida, e o que é importante mudar, e o que não é importante mudar. Então, e aí, como eu procuro ser o mais fiel possível aqui com vocês, eu falo assim, não que eu tenha vindo para a Austrália para fazer um vídeo, pelo amor de Deus, não é isso. Eu tive lá os meus motivos, tive minhas motivações, mas a maior motivação talvez tenha sido sair um pouco da minha zona de conforto, e tentar entender como que seria a minha vida de uma outra maneira. porque assim, quando você muda, e quando você se propõe a fazer uma mudança, ela precisa ser uma mudança, mudança. E é difícil mudar. Por que é difícil mudar? Porque a gente tem uma zona de conforto, e que por pior que seja, a gente já está acostumado com aquilo. Essa que é a questão. A gente está acostumado com o bom, a gente está acostumado com o ruim, e a gente acha normal aquilo. E a vida, ela vai se tornando um... Como é que eu posso dizer? Ela vai se tornando chata, vai se tornando monótona. Fica aquela coisa, e de repente você percebe, nossa, estou na metade da minha vida, e aí se você refletir um pouco, você vai falar, nossa, mas a vida é só isso? Por quê? Por que muitas vezes você se perguntou, ou se não se perguntou, você deveria se perguntar se a sua vida se resume apenas a isso? A vida não se resume apenas a isso. Porque não faria sentido. A vida não se resume a acordar, levantar, ir trabalhar, voltar para casa. Não! Isso é só o que a gente vê naquele mundo que a gente acabou criando. E que a gente se acostumou com ele. Então, assim, eu vou tentar ser objetivo, mas quem já conhece o meu trabalho sabe que os vídeos têm uma lógica, eu tenho que te colocar dentro de uma linha de raciocínio. Então, assim, é tão louco você fazer mudanças na vida, e assim, eu sempre fui uma pessoa que nunca tive muito medo de mudar, mas desta vez a mudança foi uma coisa assim, tão significativa, foi tão, digamos assim, tão absurda, que me fez refletir praticamente em toda a minha vida, em todos os meus relacionamentos, nos sentimentos que eu tinha, principalmente os sentimentos que eu tinha em relação às coisas, e os sentimentos que eu tinha em relação às pessoas. Então, eu estou vindo aqui porque eu quero compartilhar isso com vocês, e que de alguma maneira vocês pensem e falam, puxa, aonde isso que ele está falando pode se encaixar na minha vida, e que talvez isso até te motive? Claro, você não precisa sair do Brasil e ir para a Austrália, e para os Estados Unidos, e para o Paraguai, você não precisa ir tão longe assim, entendeu? E nós já vamos chegar nessa parte. Então, assim, a coisa é tão doida, porque quando você sai da sua zona de conforto, e foi o que eu acabei fazendo, eu saí do Brasil, eu estava relativamente bem, confortável, tinha lá as coisas que uma pessoa, numa situação razoável, pode ter, e deixei tudo para trás, e falei, não, eu quero nascer de novo, eu quero ir para um outro lugar, outra língua, outro tudo, e quando você chega num lugar, como eu acabei chegando na Austrália, é uma coisa assim tão doida, e vim aqui compartilhar com vocês, é uma coisa tão doida, porque aqui, assim, aqui, eu não sou ninguém, no Brasil era conhecido, os vizinhos, os amigos, talvez o pessoal da internet, né, então, só que aqui na Austrália, eu sou ninguém, por quê? Porque aqui eu sou mais um, eu não sou o Ricardo, do Alexandre Miguel, não, eu sou o imigrante, que está aqui no país, então, já começa por aí, você acaba, você já deixa um pouco, quem você era, para trás, então, aquele, não veio mais com você, então, você já saiu dali, aí, você chega num lugar, você não é mais você, não é mais a sua língua, né, até porque, aqui você tem que, o idioma normal, normal, vamos dizer assim, é o inglês, mas é o mais curioso, que não é o inglês americano, é o inglês australiano, isso, se vocês forem pesquisar, é um pouco diferente, mas tudo bem, então, aqui, você chega, você não tem casa, você não tem carro, você não tem nada, você não tem praticamente nada, a não ser as malas, que você trouxe, e claro, a sua coragem, de encarar tudo de novo, sabe, e aí, foi tão interessante, porque assim, eu deixei muita coisa para trás, no Brasil, deixei muita coisa para trás, e aquelas coisas, sabe aquelas coisas, que você guarda na sua casa, né, parece besteira, mas não é, a gente guarda tanta coisa, tanta tranqueira em casa, tem aquele seu móvel preferido, sua roupa preferida, seus livros preferidos, tudo aquilo que você fala, nossa, eu preciso, eu não vivo sem isso, acabei deixando tudo para trás, e depois, de um tempo, aqui na Austrália, é tão curioso, que você acaba sentindo, que nem, nem, aquilo é como se não existisse, entendeu, aquilo é como se não existisse, e eu não, e eu nem tivesse aquilo, então, é como se eu nem tivesse uma casa, é como se eu nem tivesse um carro, é como se eu nem tivesse aquelas roupas, que ficaram para trás, os móveis e tal, por quê? Porque aqui, eu estou vivendo outra realidade, outro mundo, outro tudo, então, aqui é tudo diferente, tudo, tudo que você imaginar é diferente, a mão de direção, ou seja, o carro, só para vocês terem uma ideia, é do outro lado, porque aqui é tudo orientado pela, como se fosse a Inglaterra, então, quem não sabe, em Inglaterra, você dirige o carro do lado direito, a mão é do lado direito, a escada que você anda no metrô, você tem que ficar do lado esquerdo, que é o contrário, tudo que você imaginar no Brasil, aqui é o contrário, entendeu? E isso é uma coisa assim, fabulosa, porque você começa a ver, que aquele mundo, que você acreditava ser verdadeiro, ele até é verdadeiro, mas ele não traduz a realidade geral do mundo, aquilo era só a minha realidade, e hoje a minha realidade é outra realidade, e não assim, a coisa aqui é tão louca, porque aqui você convive com N pessoas, porque não só existem australianos aqui, existem gente do mundo inteiro, então, os asiáticos, os indianos, pessoas, poucas pessoas da América do Sul, mas tem pessoas da América do Sul aqui, pessoas da Europa, então, é uma pluralidade de culturas, é algo assim tão, é tão, eu tenho às vezes até perco as palavras, porque é algo assim tão diferente, para você poder entender, do Brasil, daquela realidade, que você começa a perceber, puxa vida, aquela vida que eu tinha, talvez, era só um pedaço, uma parte, de todo o potencial, que a gente pode, aproveitar na nossa vida, está entendendo? Para vocês, que tem uma noção, e parece até piada, mas não é, até o jeito de fazer cocô aqui, é diferente, vocês estão entendendo? Não, claro, o jeito de fazer o cocô, mas, por exemplo, para você que não sabe, é fora do Brasil, né, eu não sei em quais países, mas, o costume, você pega o papel que você usou, para fazer a sua higiene, você não coloca no lixo, igual no Brasil, você pega o papel, coloca dentro da privada, e você dá a descarga, está entendendo? Então, são coisas assim, tão, tão pequenas, mas, ao mesmo tempo, tão diferentes, que você, acaba, reavaliando, tanta coisa, na sua vida, e aquele seu sentimento, de apego com as coisas, você acaba perdendo, e aquele sentimento, em relação, às pessoas, que eu não sei, se você é uma pessoa, apegada, ou se você é uma pessoa, desapegada, você começa, a reavaliar, como que realmente, você gostava, daquelas pessoas, quem são as pessoas, que realmente, fazem falta, na sua vida, aquelas, que você, realmente, sente falta, porque aqui, estou apenas eu, vamos dizer assim, e, o restante da minha família, está toda no Brasil, eu estou aqui, passando um período, uma experiência, entendeu? E, o que acaba acontecendo? a gente se vê só, tudo bem, tem a internet, tem o whatsapp, a gente fala com as pessoas, do Brasil, toda hora, eu me encontro, com os amigos, virtualmente, pelas salas, o programa zoom, para quem não conhece, é como se fosse um skype, mas aí, eu tenho um grupo, que a gente conversa, mas nunca vai ser, a mesma coisa, a comida é diferente, a água é diferente, não existe nada, aqui, que seja igual, e, aonde eu quero chegar, com tudo isso, até para a gente, assim, concluir um pouco, isso tudo, você está entendendo? o que eu quero dizer para você, é o seguinte, para você, família, que tem, um dependente químico, no seu meio, para você, talvez, assista os meus vídeos, mas que não tenha, um dependente químico, no seu meio, mas que também tenha, outros problemas, e, como eu disse no começo, talvez, talvez você acredite, que os problemas, sejam, insolúveis, o que eu quero dizer, para vocês hoje, e até contando um pouco, da minha história, e repartindo, minha vida com vocês, até porque, eu acho que, é minha obrigação, até, chegar aqui, e falar para vocês, olha, eu estou vivo, entendeu? Aquela coisa toda, né? Eu tenho uma, eu me sinto, na responsabilidade, de falar com vocês, né? Entendeu? E assim, talvez, você não precise, sair do país, talvez, você não precise, nem mudar de estado, mas você já parou, para pensar, que talvez, se você fizesse, pequenas mudanças, na sua rotina, se você mudasse, de bairro, se você mudasse, de carro, se você mudasse, de trabalho, será, que se você saísse, do conforto, que é um conforto, enganoso, e isso, eu preciso deixar bem claro, aqui, porque aquela zona, de conforto, ela só te engana, porque ela, cega você, para as inúmeras, oportunidades, que a vida, tem para nos dar, sabe? quando você, sai da sua zona, de conforto, é desconfortável, com certeza, até porque, você tem medo, todos nós, temos o medo, do novo, do desconhecido, mas, quando você, fizer isso, e você, mudar, a sua rotina, de alguma maneira, a solução, do seu problema, ela é proporcional, ao quanto, de desejo, e coragem, que você tem, para mudar, a sua vida, porque é tão interessante, que, a solução, do seu problema, se você, não consegue, resolver ele, ele não está, dentro do seu mundo, ele está, fora do seu mundo, é isso, que é, é a coisa, mais louca, que eu estou, aprendendo, com essa experiência, que eu estou, vivendo aqui, a solução, do seu problema, e eu acho, que essa, que deve ser, a mensagem, desse vídeo, e eu queria, que você, refletisse, em cima disso, é assim, a solução, do seu problema, independente, de qual, ele seja, ela está, fora, da sua zona, de conforto, e está, fora do seu mundo, então, o que, que você, deve fazer, você, deve, mudar, a maneira, como você, vem vivendo, ah, mas eu tenho medo, de sair do meu emprego, começa a fazer um bico, começa a fazer alguma coisa, na internet, muda a rotina, se você acorda, todo dia sete, começa a acordar, todo dia seis e meia, começa a acordar, todo dia seis, começa, a fazer, qualquer coisa, diferente, saia, do mundo, que você, vive, porque o mundo, que você vive, não é a realidade, ele não é real, ele só é real, para você, tá, e você não precisa, como eu falei, você não precisa sair, do país, você não precisa fazer, grandes mudanças, não, você pode começar, mudando, a hora do seu despertador, você pode começar, ao invés de você, ficar dormindo, em casa, assistindo, esses programas, malditos, de auditório, você sair, para fazer uma caminhada, sabe, respirar um pouco, de ar puro, se você, costume muito, para a praia, não vá mais, para a praia, vá para o campo, se você vai para o campo, vai para a praia, você precisa, mudar, e o recado, que eu quero deixar, aqui para vocês, a mensagem, que eu quero trazer, hoje, para vocês, com tudo, isso que eu estou falando, é, a solução, do seu problema, ela está, fora, do mundo, que você conhece, e o mundo, que você acredita, como verdade, ok, um grande abraço, a todos vocês, como eu comentei, outro dia, lá no facebook, com o pessoal do meu grupo, eu estou morrendo de saudade, de todos vocês, de ter aquele contato, de fazer as palestras, e tal, mas, ao mesmo tempo, eu precisava, fazer essa reciclagem, na minha vida, e claro, estou aqui, eu vou, continuar pesquisando, a respeito de comportamento, principalmente, até porque aqui, como é tudo diferente, o comportamento, das pessoas, são diferentes, e, vocês podem ter certeza, eu vou estar pesquisando, sobre dependência química, aqui, porque a visão, aqui, sobre dependência química, é completamente diferente, do que existe, aí no Brasil, e é isso, que eu quero trazer, para vocês, nos próximos vídeos, o que acontece aqui, o que acontece, com a família, o que acontece, com as drogas, como é que o pessoal, lida com as drogas, aqui, como é que o governo, faz, como é que não faz, eu ainda estou, me interagindo disso, mas, vamos deixar isso, para os próximos vídeos, por enquanto, venho aqui, só dizer para vocês, que morro de saudade, de vocês, mas, logo, logo, quem sabe, eu volto, vamos deixar, sempre deixar, nas mãos de Deus, porque, assim, uma das coisas interessantes, é a nossa fé, olha só, mais um minuto, mais um minutinho, aqui comigo, a sua incapacidade, de mudar, a sua vida, eu adoro, eu adoro, essa palavra, a sua incapacidade, de mudar, a sua vida, em qualquer sentido, ela é proporcional, a sua fé, em Deus, seja ele, qualquer que você acredite, então, assim, se você não muda, a sua vida, por algum motivo, é porque, a sua fé, ela é deste tamanho, ela é mínima, ela é quase nenhuma, por quê? Porque, para você mudar, você precisa confiar, no homem lá em cima, e entender, que ele provê, tudo, ele provê, entende? Então, se você tiver fé, de verdade, você vai dar o próximo passo, sem ter toda a certeza, que muita gente acha, que deve ter, para poder fazer alguma mudança, por quê? Porque você sabe, que ele está de olho, e ele sempre, te amparará, ok? Isso era uma coisa, que eu não podia, deixar de falar, ter fé, que, o homem lá em cima, sabe das coisas, e a gente está, por conta dele, ok? É isso aí, um grande abraço, a todos vocês, mais uma vez, obrigado, a todos que acompanham, o meu trabalho, e até a próxima, e que Deus abençoe, a nossa vida, continue abençoando, trazendo toda a prosperidade, saúde, entendimento, e, como eu sempre, tenho dito, não há ninguém, além dele, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo. E aí, e aí, e aí, Obrigado.